Olá pessoal, bem-vindo ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é... Patê de azeitona com ricota. Ingredientes... 150 gramas de ricota, 120 gramas de azeitona sem caroço, 3 colheres de sopa de azeite e sal a gosto, se precisar. Bem-vindos pessoal a mais uma receita realmente super fácil de fazer. Essa receita aí demorou quase 6 minutos pra ficar pronta. E o primeiro passo é esse que vocês já estão vendo. A gente coloca então as azeitonas sem caroço, isso é importante, e mais as 3 colheres de azeite no liquidificador e começamos a bater pra dissolver bem a azeitona. É uma receita um pouquinho chatinha porque tanto a ricota quanto a azeitona eles vão grudar bastante do lado do liquidificador e no começo vai ter dificuldade de bater. Se você tem um processador, com certeza será mais fácil. Mas a gente resolveu fazer no liquidificador porque ele é muito mais comum nas casas do que o processador, pois nem todo mundo tem um processador. E aí vai um segredinho não revelado. Eu deixei aqui aquele líquido da conserva da azeitona pra ajudar no batimento dos ingredientes e também pra dar um saborzinho a mais no nosso patê de azeitonas com ricota. E aqui vai uma observação, antes de colocar o sal, prove pra ver se a azeitona não é muito salgada e se a própria conserva da azeitona também não é muito salgada. Normalmente é bastante salgada. Primeira parte então a azeitona já ficou bem trituradinha, agora então a gente começa a pegar essa ricota e primeiro a gente corta ela em pedacinhos pra ajudar no batimento, pois é aí que a ricota vai começar a grudar nos lados do liquidificador. Essa fatia inteira de ricota ela tem 300 gramas, mas como a receita é 150, eu tô utilizando apenas a metade. E outra observação, lá na descrição dos ingredientes, na azeitona, eu disse 120 gramas de peso drenado. Quando a gente compra a azeitona, a primeira coisa que a gente lê é o peso líquido, que é 250 gramas, mas o peso drenado, que é o peso sem o líquido, fica apenas 120 gramas. Então faça essa observação na hora de comprar a azeitona, 120 gramas drenado e 250 peso líquido, ok? Aqui a gente tá usando bastante a opção pulsar do liquidificador, que é uma opção que faz uma batida curta e forte, que ajuda bastante nessa parte. E aí a gente percebe, gruda dos lados, pega uma colher, vai soltando, vai dissolvendo, vai pulsando, vai batendo e assim vai seguindo o processo. Ah, e outra coisa, se você colocar a ricota como o primeiro ingrediente, principalmente toda a proporção de 150 gramas, vai grudar muito mais no liquidificador, vai ficar mais difícil de bater. Então deixa ela por último, faça como eu tô fazendo, vai colocando aos pouquinhos, em pequenos pedaços, vai batendo, vai colocando e isso ajuda a ficar mais fácil. No ponto final do batimento dos ingredientes, a gente pode utilizar a opção de batida contínua do liquidificador, mas nesse começo a gente vai no pulsar. E aí, enquanto o nosso patê começa a tomar forma, a gente prova pra ver se precisa mais sal ou não. Eu discretamente aqui provei e vi que a medida do sal tava perfeita, pois essa azeitona é um pouquinho salgadinha. Então, eu não utilizei o sal na receita, ele ficou apenas ali como um codjuvante. E agora já estamos chegando quase na reta final do patê de azeitonas. E já dá pra ver que já dá pra usar a opção de batimento contínuo do liquidificador, que todos os ingredientes já estão bem dissolvidos e mais fáceis de bater agora. E agradecendo a todos vocês, pessoal, que estamos chegando aos 12 mil inscritos no canal. Ainda é pouco, a gente quer agora chegar ao máximo possível de inscrição e isso só depende da ajuda de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos estourar aquele botão do inscrever-se, chegar aos 50 mil, chegar aos 100 mil, que é isso que nos motiva a estar fazendo vídeos pra você. E assim, então, chegamos ao final do nosso patê de azeitonas com ricota. E vamos ver agora como ele ficou. O rendimento é bem bom. Vamos comparar esses dois potes aí em relação à minha mão. E com pão de sanduíche, então esse pote bem cheinho. E esse outro pela metade. Então, é um rendimento bem bom desse patê de azeitonas do canal de receitas super fáceis. E olha a cromosidade, ele ficou muito macio. E o gostinho, gente, hum, vale a pena fazer essa receita. É muito rápida de fazer. Demorou 6 minutos pra fazer. E tá aí uma ótima opção pro seu novo café da tarde ou café da manhã. Nossa! Super fácil! Confira as nossas receitas anteriores. Aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até aonde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir! Tchau! 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 Tchau!